No beat do Razak eu gosto mesmo é de fazer um rap Salve o hip hop que salvou minha vida Por isso não posso me esquecer da alegria Do meu comprometimento com a base que é meu sustento Que aí eu dou um papo pro MC Pra eu mesma me ouvir Temos que cuidar do ori Temos que cuidar da cabeça Ei, mana, não se esqueça Ei, mano, não se esqueça Vamos se cuidar, tô falando de espiritualidade Vamos se cuidar, tô falando da nossa comunidade Eu tô falando dos menores de idade Também tô falando dos mais velhos, dos ancião Por isso que eu faço a minha canção E o sempre Vem de uma mina E o beat pra entrar no mar Salve, salve, é dia de emanjar Freestyle pra gente poder elaborar, mergulhar Ei, hip hop e rap pra mim é muita ideia Antes mesmo da gente colar no duelo e ter plateia Antes mesmo de eu pensar fazer isso como profissão Hip hop pra mim sempre foi mensagem pegar visão Por isso eu sigo, por isso que eu sigo Fazer isso de um pouco só Nessa caminhada muita coisa Eu vi menor, eu vi o pó Eu vi as mina se perder Eu vi os cara mandando a gente se fuder Querendo só nos comer Eu vi várias coisas por aí Mas eu tive que seguir Por isso que ainda tô aqui Acredito que a outra até consegui Passei dos 21, saí de Sabará E continuo aqui fazendo o que eu acredito Por mais que várias coisas que eu pense Nem sempre eu mantenho e deixo escrito Por isso que eu gosto de fazer o Fri pelo momento, pelo presente Pela canção, pela visão, pela união Hip hop pra mim é movimento Então pega a transformação Que é como se a gente fizesse um toré Como se a gente sempre batesse o compasso aqui no pé É coração, é sentimento Vamos nesse encantamento dos ancestros Que acreditam que o nosso canto vem do vento Nesse momento eu fico aqui em agradecimento Um salve pros orixás, pros encantados Pros ancião Um salve pra ela A liberdade dos nossos irmão E que a justiça de Rautauro De Lautauro De Leftraro De Johnny Gale De Galdinho Possa chegar Com aquele tipo de estratégia Da Bartolina Cisa Acabei de lembrar Porque também tem que ter estratégia Pra gente poder continuar Vrá E se deixar Eu rimo até 4 e 20 Porque o beat tem esse tempo E eu vou seguindo E é o seguinte Cê sabe que eu já passei dos 20 Mas eu me mantenho no requinte De fazer hip hop De fazer som Me deixem cantar até o final Como diz Deusa Eu quero cantar E lembrar Que eu preciso da floresta Quem sabe isso que esteja acontecendo Em 2020 2021 Em meio a pandemia Sirva pra gente pensar Que é uma agonia Viver na cidade Que a gente precisa da terra Todo dia Que a gente precisa do mar Dos passarinhos a cantar E na cidade Eu não consigo respirar Quem sabe eu possa até sair de SP E voltar pra BH Quem sabe Que sas Que sas Não sei muito bem O que fazer no momento Mas uma coisa que eu tenho É um forte sentimento Em continuar fazendo O que eu acredito Um rap tão bonito Cuidando do meu filho Eu não sei como é que vai ser o Brasil Bolsonaro Na moral Puta que pariu Puta que pariu Não Quem te pariu Foi um puto Que segue sendo hoje Nossos patrão Foda-se o patriarcado Colonial Que me quer na jaula Que não quer deixar O meu sentimental Que quer falar que a nossa loucura É culpa nossa Na moral Vocês vieram aqui Roubaram tudo Deixaram a gente na merda Na fossa Nas periferias Nós não somos pobres Nós não somos pobres Nós somos empobrecidos Nós estamos pensando Que não somos ricos Mas somos ricos Nós somos muito ricos E muito bonitos Não podemos esquecer Nós somos É nisso que eu acredito E o papo foi dado Cruza Flow MC O papo tá dado Então segura o recado Tá ligado Que eu vou chegando E eu tô bem armado De informação Murido mesmo Tio Presta atenção Que faz muito tempo Que tamo honrando O movimento Viu? Cê nem viu Cê nem tava lá Nem curtiu Nem sofreu E nem sentiu O hip hop na pele Cê não sabe Qual é que é Eu vou chegando E aqui não tem o espaço Pro Zé mané E quer hit nós E eu tô de a pé mesmo Mas eu tô correndo Mais tempo que você Contra o vento Hoje é dia de Eman Já então Eu vou salvar Vou saudar A todos os orixá E Emanjá Que os caminhos Vai aguar E vai salvar E também vai purificar E é salgando mesmo É com o sol O sal Que vai tirando Todas impurezas e tal Eu vou chegando Aqui Tô bem tranquilo E calmo Mas eu tô no ódio Memé Contra esse sistema Retardatário E é racista Transfóbico Essa engrenagem Já deixou de funcionar Pra nós Nossos corpos Que vivem na Diáspora Eu vou chegando E aqui não tô de tocar E nem vou ser pacífico Nessa zorra Que a coisa já tá bagunçada E é faz tempo Que eu tô vendo E tá desandando É aqui dentro Minha mente tá no relento E não tá conseguindo Acompanhar um movimento Que é sujo de vocês Esse movimento Eu vou chegando E aqui eu tô só Batendo No beat E nas caixas Porque aqui nós encaixa No freestyle Que é pesado Nós mete a brasa Mete a cara E bate mesmo Contra esse sistema Que tenta todo dia Me colocar nas algemas Então é quebra das algemas É queda do patriarcal Eu vou chegando E aqui eu não vou passar mal Cai a Babilônia Deixa logo ela queimar Porque essa vela Já vai logo acabar Não tô nem vendo No rap eu tô salvo No rap eu tô calmo E no rap eu me expresso E tá ligado O que eu vou fazer Aqui eu vou fazer Quando tiver vida Nesse corpo pra ele Resistir em arte Em vida Você não vai me tirar Minha autoestima Já tem muito tempo Que cês roubaram Tudo de nós Eu tô chegando E tô rasgando Todos os lençóis Tá ligado mano Subi nos morros Eu tô adentro E tô cabrendo mesmo Com esses verme no relento E eles tão há muito tempo Querendo é me mirar Mas eu tô há muito tempo Tentando atravessar Essa maré Que tá até baixa Porque todos os movimentos São friamente calculados O movimento da vida Do universo Não tem me deixado Desamparado Não tem me deixado Abalado Mas as vezes Eu deixo minha mente Um pouco atravessada Atravessada Nos pensamentos Que ela tá tentando Eu ir pro lado E meu corpo Não tá entendendo Mas mano Muito louco Nesse freestyle Insano Nos papo profundo Memo Agora eu vou mergulhando Vou atravessando Pô Vou lego voltar Tá ligado Que aqui o gol Nós vai soltar Vai rimar Tá ligado Até de manhã Esse é o divã E nem é por ego É porque minha mente Precisa rimar Até de manhã E ver o sol nascendo É tipo quando nasce Uma nova rima Vai vendo Aquelas fitas Memo Bem cabreira E é profundo Memo E não tô de bobeira E não vou dar rasteira Mas se cê rir de mim Vou ter que te derrubar E nós vai ver Qual que é o fim Dessas ideias Mano Na moral Chega de cancelamento Isso tá fazendo eu passar mal Cês tão esquecendo Dos boys racializados Que há muito tempo Tá sendo Vítima do estado Do estado branco Genocita E eu nem vou citar Homens pretos Tão vivendo muito a escolha Tá ligado Que as mulheres também Tá aqui pra somar Movimentando Uma pirâmide nas costas Cê sabe qual que é E eu não vou Voltar pra trás Nem vou voltar de ré Nem pucar pra trás Vou abaixar a cabeça Eu vou ligado aqui Eu não vou me esquecer Nessa história E vi a história Que cês quiseram apagar Essa mesma história Que nessas linhas Eu vou contar Tá ligado então? Pega a visão Posso engagar Mas eu volto mais tranquilão Com o pé na porta Mas eu tô tranquilo Mas não se engane Se eu precisar Eu vou mano Daquele jeito No canto de ossânia Eu vou me assanhar Se você me tirar Nós vai ter que te derrubar Aniquilando todas as enigmáticas As inseguranças Que o sistema Me mantém na prática Mas eu tô fugindo Dessas práticas Porque esse racismo Eu não vou praticar Posso até suar Posso até cansar Mas eu vou me movimentar Alquimia que é pesada É verdadeira É magia negra E eu tô aqui Não tô de bobeira A WISE vai chegar 2021 Pode ir pra Eu vou constar Tamo no ar Salve Blizz A cordilheira Razeque Que vai somar